Certo. Eu queria que você falasse um pouco sobre, é uma semana da empregabilidade, é isso que vocês estão realizando? Bom, essa é a primeira semana da empregabilidade do município de Caxias, idealizado pela Secretaria de Públicos para as Mulheres, com o propósito de capacitar mulheres para o mundo do mercado de trabalho. Nós teremos uma capacitação será em três dias, nós teremos hoje a professora Angola Oliveira, que é a gestora de pessoas e tem uma ampla carreira no desenvolvimento de pessoas. Amanhã nós teremos a professora Ana Maria Marinho, self-coach, que falará sobre a educação financeira. E no último dia nós teremos a professora Darcy Ani, que irá falar de oratória. Muito bem. Qual é o público? A quem está destinado essas palestras? Esse público são para as mulheres que querem uma vaga no mundo do trabalho, que querem se qualificar nesse momento de pandemia. E não só no momento de pandemia, né? Encontrar um lugar no mercado de trabalho. Hoje, por exemplo, no curso da professora Angela, ela vai falar sobre marketing pessoal, profissional. Posso até dar a palavra para ela agora, professora Angela, para ela falar um pouco sobre a capacitação, não é? Mas assim, essa aqui é só uma das iniciativas desse ano, no cronograma de vocês, né? Da secretaria? Sim, nós temos o núcleo, o núcleo de empregabilidade, que foi implantado pela nossa secretária, para poder desenvolver mulheres, para serem donas de si através da economia, não é? Tem vista que muitas mulheres ainda se encontram em lares que são vítimas de violência porque não tem essa independência com a sua. E hoje nós temos que preparar mulheres para o empreendedorismo, para gerar renda. E aquelas mulheres que não têm um filho empreendedor, que ainda não despertaram ainda essa vocação empreendedora, elas precisam trabalhar. Elas precisam se capacitar no mercado de trabalho. Hoje nós vemos muitas mães que falam, ah, eu não tenho um bom perfil profissional, eu não tenho um currículo. Por isso que a Secretaria da Mulher veio hoje com a Semana da Empregabilidade, para você poder organizar o seu currículo profissional. E o interessante é que ele pode ser construído, não é? Independente de qualquer momento, não é? Ou seja, sempre há tempo, não é? Para poder se qualificar, não é? Sim. Eu gostaria que a professora Angla falasse sobre isso, Josimar. Muito bem. Foi a professora Angla Oliveira, não é? Angla Oliveira. Primeiramente, eu quero agradecer o convite, né? Me sinto lisonjeada em estar participando dessa iniciativa da Secretaria da Mulher. Eu achei, assim, sensacional, quando a professora Franciane me falou que teria a Semana da Empregabilidade, até porque hoje, no cenário atual, o mercado está cada vez mais exigente e realmente mais dinâmico. Então, assim, a intenção é realmente preparar essas mulheres e hoje a gente vai falar um pouquinho dessa dinâmica de como atrair o currículo, de como se comportar numa entrevista de emprego, de como você realmente se sobressair, realmente elaborar um currículo e, como você falou, de construir esse currículo. Você pode estar construindo e pode estar chamando a atenção através da organização, do design, mesmo você não tendo experiência, você pode, sim, se destacar numa entrevista de emprego, destacar o seu currículo e sair na frente, com certeza. Hoje, é porque o áudio sai aqui na hora. Com relação a essa ideia de que, assim, hoje a gente está num cenário, como ele é um cenário de crise, digamos assim, no âmbito econômico, há uma subvalorização da mão de obra também, né? E aí eu queria saber como é que também, como é que é possível você estar em busca de uma melhor colocação no mercado de trabalho e também conciliar essa questão da remuneração, que não deve ser fácil também, né? É verdade. Eu costumo dizer que, hoje, o mercado, ele te exige muito, né? E se você não é obrigado a entrar no mercado com um salário mínimo e morrer com um salário mínimo, você pode, sim, fazer uma carreira bem feita, se sobressaindo através de muitos aspectos. Inclusive, o marketing digital, o marketing pessoal, é um dos aspectos que você tem que trabalhar. Está se atualizando, o mercado hoje realmente está exigindo muito de todo mundo atualização. A internet, o Instagram, a rede social, que não é só para postar foto, mas ele tem muito conteúdo que pode agregar na carreira. E o que eu digo para as mulheres que estão em casa nesse momento, que é o momento de você aprender a usar realmente o Instagram a seu favor, se capacitando. Tem muitos cursos gratuitos, cursos de doceira, para você que tem aptidão para fazer doce, para você que tem medo de falar em público, tem cursos gratuitos, né? No momento, na questão financeira, realmente, nesse momento de pandemia, a internet, ela está sendo uma grande aliada com conteúdos, com e-book, com aulas gratuitas e com iniciativas tipo essa, da Secretaria da Mulher, que nesse momento está fazendo esse trabalho de empregabilidade. Só com relação a isso, você colocou uma questão que eu acho que ela casa com essa ideia do empreendedorismo, né? Porque quando você fala que existe como fazer o doce, a internet está cheia de coisas aí. Porque a gente, vocês vão dar dicas também relacionadas a isso, de como a mulher pode empreender, ou seja, usar aquilo que tem perto dela para poder ganhar, construir sua renda? É verdade. Na verdade, hoje a gente vai falar mais de como é que ela vai se preparar para enfrentar esse mercado, né? No caso da CLP, ser empregada, né? Mas também entra a ênfase da questão do marketing pessoal, da busca da atualização, né? Então, se ela está se atualizando, ela logo, logo vai despertar esse lado. Se ela realmente tiver esse lado de empreendedora, com certeza, até o empreendedor, ele tem que estar atualizado, porque ele tem que saber da necessidade do mercado, ele tem que saber da necessidade do cliente. Nessa pandemia, muita gente teve que se reinventar. E eu acredito que esse momento é o momento de se reinventar. Ok, então, eu lhe agradeço, viu? Muito obrigado aí, Pilar. Obrigada. Eu falo. Obrigado. Um beijo, meu áudio. Traciane, teu áudio está desligado. As pessoas que estão aqui hoje, ele falou sobre empreendedorismo, vocês terão que aguardar amanhã, porque amanhã nós teremos educação financeira, para a vida pessoal e profissional. Então, não percam que amanhã nós falaremos sobre isso, tá? Muito bom. Professora Angla, agora a senhora pode começar, tá? Seja a grande multiplicadora hoje, é com imenso prazer, agradeço a presença de todos e todos que aqui estão, nosso coordenador dando, nossa secretária de Barreirinhas, que também está aqui, secretária da Mulher, nossas convidadas, nossas artesãs, nossas queridas pessoas também, convidadas, além de todas, e daremos logo início, tá? Sejam bem-vindas e bem-vindos. Boa tarde, pessoal. Sejam todos e todas bem-vindas, né? Hoje a gente vai falar de um tema que muita gente tem dificuldade. Como entrar no mercado de trabalho, como conseguir, né? Se sobressair e ser a candidata realmente escolhida pelos recrutadores. Bom, eu vou falar rapidamente da Angla, né? Da Angla profissional. Eu sou Angla Oliveira, atualmente eu sou coordenadora de RH de uma empresa de contabilidade e já trabalho na área há mais de 15 anos. Comecei a trabalhar no RH bem jovem, minha primeira experiência foi no RH. E hoje eu trabalho com RH, com treinamento, desenvolvimento de pessoas e com seleção de recrutamento. E o que eu me deparo todos os dias são pessoas, muitas vezes, com muita força de vontade de entrar no mercado. Porém, um pouco despreparada em todos os aspectos. Emocional, na questão do marketing pessoal, de como é que isso se sobressai naquele momento que está ou é tudo ou é nada. É na hora que você está na frente do recrutador. E muitas vezes a pessoa realmente quer muito aquela vaga, mas na hora daquele branco, daquele nervosismo, não sabe como fazer, o que falar. E aí, hoje, a gente vai aprender um pouquinho qual a melhor maneira de destacar o currículo, já que o mercado está tão disputado. E aí, você tem que ter um diferencial. O teu currículo tem que ter um diferencial. E é exatamente isso hoje que a gente vai trazer para vocês. E eu espero realmente estar contribuindo para a evolução de cada um nesse sentido. Franciane, eu posso compartilhar a tela normal, né? Está liberada? Pode, está liberada. E hoje, a gente já vai começar falando um pouquinho sobre... de como elaborar, de como preparar um currículo para ser realmente aquele currículo e para ser um diferencial. Só uma observação. Quem tiver dúvida pode estar contribuindo, que assim vai ficando melhor e até mais gostoso, né, Franciane? A gente vai construindo e, assim, conforme vocês vão perguntando, às vezes tem outra pessoa que tem uma dúvida. E a gente vai fazendo essa construção juntos. Tudo bem? Então, currículo tem um modelo específico, né? Muita gente me pergunta, eu preciso de um modelo de um currículo. Tem um modelo que realmente vai... Se eu for colocar, eu vou ser selecionada, eu vou ser chamada para aquela entrevista? Pessoal, não é uma regra, né, de ter realmente um modelo específico. Porém, existe alguns alinhamentos, né, alguns aspectos que podem estar fazendo... Professor, só um momento. Vocês estão vendo a imagem na tela? Saiu agora. Não? Aqui não está aparecendo. Não. Não está aparecendo, professora. A imagem na tela. Agora sim, já voltou. Agora apareceu. Agora está aparecendo, né? Tudo bem, tá? Tá, só que está pequena a imagem. Espera aí que eu vou ampliar. Espera aí, só um minutinho. Melhorou? Continua pequena. Continua pequena. Espera aí. Eu vou compartilhar novamente. Melhorou? Agora não aparece mais na tela. Agora não apareceu, professora. Hum, só melhor. Eu vou colocar isso aqui todo dia para mim, foi. Doide. Não quer ver se não, cara. Eu não consigo compartilhar. Eu não estou conseguindo compartilhar até. Já tirei. Tirou do modo a apresentação? Aham. Tu clica novamente. Espera, só no momento. E coloca uma guia. Pronto, eu vou compartilhar novamente, tá? Tá. Não tá conseguindo. Pronto. Deu certo? Ótimo. Só tente aumentar a tela. Vou mandar pra senhora ver no seu WhatsApp, como é que eu tô ouvindo. Se a senhora quiser, pode mandar pra mim, aí a nossa assessoria de comunicação, né, senhora? Pronto, eu vou fazer isso. Que aí, eu acho que tá melhor. Só um minutinho. A tela pra mim tá aparecendo bem, Franciana. Nesse jeito aí tá legal mesmo. Pode ser, professora. Tá ótimo. Tá ótimo? Ah, beleza. Ótimo. Tá ótimo, tá vendo normal. Ótimo. Ah, que bom. Bom, então, assim, o primeiro questionamento que muita gente faz é, tem um modelo específico que eu vou fazer e eu vou ser chamada pra entrevista de emprego? Muitas pessoas me perguntam isso. Pessoal, não tem aquele modelo específico, não tem aquele modelo, aquela fórmula mágica. Porém, existe, sim, alguns aspectos que podem estar destacando o teu currículo na entrevista de emprego. Certo? E aí, o primeiro aspecto que vai destacar o teu currículo na entrevista de emprego é o aspecto organização. Organização, você tem que organização, você tem que organizar o teu currículo de uma maneira que você tem que ter cuidado, como, por exemplo, com o tamanho da letra, com erros de português, que não podem ser, né, não podem ter, né, o teu currículo. Às vezes, tem gente que vai fazer, né, o currículo e esquece de estar colocando ou ouvindo se tem algum erro de português. E, uma certa vez, eu estava selecionando, eu vou até trazer essas vivências pra vocês, eu estava selecionando com a empresa e o empresário disse assim, eu gostei muito de conversar com aquela moça, mas eu não gostei do currículo dela, porque tinha vários erros de português. E, por conta disso, ela não foi selecionada. Então, assim, a organização, primeiramente, organizar as ideias e organizar o tamanho da letra, né, o tamanho da letra, uma fonte específica, geralmente, é areal ou time com tamanho 12. Dados pessoais. Pessoal, quando se fala em dados pessoais no currículo, não é RG, CPF, isso não interessa pro recrutador, isso não interessa pra empresa. Os dados pessoais que você vai colocar, se você é casada, o teu nome, o teu endereço, qual a cidade que você reside. Somente isso, os dados pessoais são isso. RG, CPF, a cor da pele, né, se é realmente a cor da pele, isso aí não interessa pro recrutador. Pessoal, vocês estão visualizando o slide? Sim. Ah, tudo bem. É porque a professora Franciane disse que sumiu. Franciane, tu tá visualizando? É porque soma e volta, soma e volta, mas tudo bem. Tá ótimo. Tá normal. Mas se tem um probleminha aí, tá ótimo.